Bom, a gente bronca aí. Bom, é muito difícil rolar desde as pônas. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite, boa noite. Vai, vai, vai. Não funciona, por favor. Não funciona, por favor. Não funciona, por favor. Paulo, Paulo, chega mais próximo do microfone. Aí, olha pra frente. Não, ninguém vai ter mais. Ok. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. O presidente Lula, nesta quarta-feira, foi ocupado com os efeitos da seca no Rio Grande do Sul. Já é o terceiro ano que o Rio Grande do Sul passa pelas secas. E há um problema sério de falta d'água para as pessoas, falta d'água nas cidades, falta de água para os animais. Também é um problema sério de alimentação. alimentação das pessoas, alimentação dos animais também. E assim, ele hoje, chamando os ministros, tomou uma reunião longa, com vários ministros, eles estão aqui. Ministro Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, da ACPOM, ministro Valdez Bois, que é do Desenvolvimento Regional, ministro Elton Dias, que é do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele chamou vários ministros, ministro da Casa Civil, a Fazenda representada. E ele, então, pediu para uma comitiva ir até o Rio Grande do Sul, na manhã, de amanhã, essa comitiva irá ao Rio Grande do Sul, visitará esses lugares onde tem uma seca muito severa. E ele está levando uma proposta para o início desse debate de crédito e valores para serem destinados emergencialmente para diminuir esse sofrimento em relação às cidades. Então, ele definiu um valor de 430 milhões de reais e um conjunto de ações que serão levadas amanhã por essa comitiva. Então, eu pediria ao ministro Valdez Góes para falar nessa área emergencial da falta de água. Depois, se o ministro Elton Dias puder falar também das medidas voltadas para a questão social, eu também falarei um pouco das medidas para os pequenos agricultores. E o objetivo dessa visita é o início desse diálogo, que depois o governo federal, junto com o governo do Estado, poderão desenvolver outras medidas conjuntamente a partir de amanhã. Estará lá um secretário de Estado, secretário da Agricultura, secretário Santini, e assim nós vamos, a partir dessa visita técnica, criar um grupo de trabalho, governo federal, governo do Rio Grande do Sul, municípios e sociedade civil, para desenvolver mais políticas que serão necessárias para atacar um problema tão grave como esse. Um problema como esse, assim termino, ele não pode ser tratado emergencialmente, é o terceiro ano. Todo ano eles têm um tratamento, mas ele tem que ser tratado continuamente. Isso é, tem que ter políticas para futuramente diminuir os efeitos da seca. Quer dizer, tem outras políticas que possam ser desempenhadas para diminuir os efeitos da seca e poder diminuir esses efeitos a cada ano se essas políticas tiverem continuidade. E é esse o objetivo dessa comitiva que irá amanhã para o Rio Grande do Sul. Então, assim, eu peço ao ministro Valdez que fale sobre a sua área, porque ele já vem trabalhando no Rio Grande do Sul, depois o ministro Wellington. O senhor já não quer falar da agricultura familiar? Em relação a... Uma coisa, esses 480 milhões são de crédito para pequenos agricultores? É isso. É de uma forma certa, sabe? São várias medidas. A Código 2030 é o total. É o total, né? Na área da agricultura familiar, nós faremos basicamente três medidas. Nós vamos criar uma chamada segunda parcela do crédito instalação no valor de 5.200 reais para cada agricultor para enfrentar o tema do milho que ele precisa comprar para os animais, ração para os animais e infraestrutura na sua propriedade. Nós pretendemos, assim, atender 10 mil famílias. Nós também concederemos um crédito para 40 mil agricultores no valor de 6 mil reais. 40 mil agricultores no valor de 6 mil reais, que é o chamado crédito produtivo do Grupo B, que é dos agricultores familiares do Grupo B, o Pronaf B, que é um microcrédito para o agricultor familiar para fazer o enfrentamento dessas questões que eu coloquei aqui também. E, assim, no Ministério do Movimento Agrário, estão previdos 300 milhões de reais para os agricultores familiares fazerem frente à seca. Isso sai do orçamento? Isso está no orçamento do MDA. E se está no orçamento do MDA, aqui nós estamos prevendo o atendimento a 50 mil famílias lá do Rio Grande do Sul. São créditos que já estão ou dentro do orçamento do MDA ou estão no plano safra, que sobraram do plano safra, que serão destinados para essa finalidade. 50 mil famílias de agricultores? De agricultores, é isso. E qual seria a terceira medida, ministro? Eu falei, não, são duas medidas que nós vamos atender. E aí, a partir de lá, nós vamos estudar outras questões que poderão ser desenvolvidas a partir dessa visita técnica. Então, peço agora ao ministro Valdez, depois ao ministro Wellington, depois ao ministro Paulo Pimenta. Valdez. Bem, o ministro Paulo Teixeira já deixou claro aqui e as medidas já autorizadas pelo presidente Lula estão relacionadas diretamente às respostas, à urgência, à emergência. Enquanto tantos ministros, autorizados por ele, em comunicação com o poder local, estadual, municipal, sociedade civil organizada, definimos as políticas estruturantes, que também estão relacionadas em cada ministério. que é para, no ano seguinte, ter diminuído essa questão emergencial. E especificamente na área do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nessa transversalidade, nós temos as respostas na área de defesa civil. Nesse momento, são mais de 300 municípios no estado do Rio Grande do Sul, já com decretação de situação de emergência pelos prefeitos, dos quais mais de 200 o governo federal, a Defesa Civil Nacional, já homologou. Já muitos desses nós estamos apoiando. E o nosso plano de trabalho, dentro desses valores anunciados pelo presidente Lula, pretende buscar alcançar os 300 municípios já em situação de emergência. Obviamente que nós dependemos sempre de que os prefeitos façam o encaminhamento dos seus planos de trabalho. Nesse aspecto, a questão prioritária é apoio às prefeituras no que diz respeito à contratação de carros-pipas. Então, isso já está sendo feito com muitas prefeituras. Apoio às prefeituras que têm carro-pipa. Nós estamos garantindo combustível para que eles possam fazer o transporte da água até as propriedades. E também a questão de cestas básicas, de alimentação, que têm participação tanto no Ministério da Integração, Defesa e Desenvolvimento Regional, quanto no Ministério de Desenvolvimento Social, que a pasta é conduzida pelo nosso querido ministro Wellington Dias. Esses valores, se alcançar o atendimento aos 300 municípios nessa situação de emergência durante os próximos três meses, podem chegar até 100 milhões de reais só na pasta do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E isto está autorizado pelo presidente Lula, está também dentro do orçamento já definido pelo Ministério, voltado a essa atuação de resposta, de atendimento na emergência aos municípios e aos moradores do Rio Grande do Sul. Quais os municípios que os senhores vão visitar nessa disciplina? Eu gostaria que... O município de Ulha Negra. O município de Ulha Negra, na região da Campanha. Ulha. Ulha Negra, com H. Ulha Negra. Ulha Negra. Ulha Negra. Será a base da força tarefa. Na verdade, é o senhor de carvão. Portanto, obrigado por passar a palavra para o Henrique. Muito bem. O presidente Lula terminou a nossa visita e, nesse primeiro momento, duas coisas importantes. O compromisso de trabalhar integrado com o governo federal, com o governo do Estado, com os municípios, independente de divergências políticas, independente do partido, a orientação, assim como ele fez em São Paulo, de trabalharmos com foco, o atendimento às pessoas que precisam. São cerca de 300 municípios em que os municípios já reconheceram a situação de emergência e calamidade. Lá, nós já temos um trabalho voltado para garantir com as equipes de assistência técnica, com as entidades, para os levantamentos da demanda, ou seja, além dos agricultores vinculados ao MDA, da agricultura familiar, tem uma parte, uma parte com muito baixa renda. Aí, são agricultores familiares, comunidades quilombolas, indígenas, que vamos trabalhar num modelo que não é empréstimo. Na verdade, através do cartão Bolsa Família, é feito um repasse, um atendimento emergencial pela situação, no valor de R$ 2.400. São mais de 10 mil famílias que serão atendidas pelos levantamentos, cerca de 24, 25 milhões de reais. Além disso, nós vamos também atender, como tivemos a seca, não era tão grande a possibilidade, pelo PA, que é o Programa Compra Direto de Alimentos, em que compramos de agricultores familiares, que ainda conseguiram produção para distribuir para quem precisa, e distribuído lá mesmo, no Rio Grande do Sul, nessa região. Além disso, também a exemplo de São Paulo, de Roraima, estamos fazendo a antecipação no calendário do Programa Bolsa Família. Já determinamos para que nesta sexta-feira a gente tenha a antecipação do calendário de fevereiro, que ia até terça-feira, e em março, no dia 20 de março, a gente ter, já no primeiro dia do pagamento, a quebra do cronograma, para que se tenha ali a condição do pagamento antecipado, fora da regra do cronograma, para todas as pessoas. E ainda, em parceria com a Rede do Sistema Único da Assistência Social, no Busca Ativa, estamos trabalhando para que famílias dessa região atingiram com prioridade, vamos trabalhar todo o Estado, mas agora muito focado, governos municipais, com governo estadual, com as entidades, juntamente com o governo federal, para garantir a chamada busca ativa de quem preenche o requisito do Bolsa Família, e está fora. A estimativa, pelo trabalho já realizado, é que pode chegar a mais de 30 mil famílias atendidas, que estavam ali passando necessidades, e por determinação do presidente Lula, agora serão atendidas com a garantia do Bolsa Família. O senhor pode detalhar melhor, esse cartão Bolsa Família de 2.400, que deve atender 10 mil famílias, como é que seria isso? Além do Bolsa Normal, um pagamento extra, como seria isso? O senhor pode detalhar isso? É um valor voltado para a produção. Nós estamos tratando aqui, como eu disse, de agricultores familiares, indígenas, quilombolas, que lidam normalmente também com a agricultura familiar, e tiveram prejuízos. Esse valor é ali, mediante o acompanhamento da rede de assistência técnica do Estado, que é parceira, nós passaremos ali a ter aplicação desses recursos voltados para amenizar a perda e, do outro lado, para a produção. Agora, em abril, estamos pedindo adeus para a gente ter um bom inverno para esse ciclo que começa em abril e aí eles já terem ali uma condição para a semente, uma condição para o que for necessário na produção. É um valor mais livre, voltado para a produção. São famílias que estão no cadastro único. No cadastro único, nós temos uma parte que são famílias beneficiárias do Bolsa Família e outras não. Então, aqui, basta estar no cadastro único. Quem não está no cadastro único, será atendido pelo programa com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como explicou aqui o ministro Paulo Teixeira. São duas passadas de quanto? 2.400. O valor é de 2.400 reais. Não necessariamente. Depende da assistência técnica. Vai definir em campo... A área da assistência técnica apresenta o plano de acordo com a realidade de cada família. Então, o valor é de 2.400. Eu também queria dizer que, para chegar a essas conclusões, para levar essa proposta, para fazer essa visita técnica, nós recebemos trabalhadores rurais representados nas suas diversas entidades, vereadores, prefeitos, uma bancada subapartidária de parlamentares federais, senadores, da oposição e da situação, e uma carta do governador Eduardo Leite, pedindo providências do governo federal. E é por isso que essa visita até que tem como objetivo dar uma resposta imediata e emergencial e também constituir um grupo de trabalho dessas três instâncias e da sociedade para dar continuidade a essa atenção. Quando foi essa carta? Quem vai acompanhar a nossa comitiva é o secretário de Agricultura. Nós já falamos com o governador hoje, mandamos a programação e ele designou o secretário de Agricultura para nos acompanhar, que é o Santini, deputado estadual Santini. E quanto é essa carta do governador? Essa carta do governador já tem, creio eu, dez dias já que ele mandou essa carta para nós. Então, é muito recente e nós, então, pretendemos constituir esse grupo de trabalho conjunto. Então, que eu vou passar agora para o ministro Paulo Pometa. Qualquer um dos ministros que que você tenha mais conveniente responder, é o seguinte, o Rio Grande do Sul é um celeiro, né, agrícola, importante do Brasil, e essa questão das secas tem se repetido, né, vira e mexe, ele tem dois, ele tem dois, ele tem um seadro e tal. O governo pensa em fazer alguma obra maior, uma obra estruturante, para que o Rio Grande do Sul, que agora convide com essas secas, não perca esse status de celeiro agrícola e que obras, o que está sendo pensado nesse sentido? Pessoal, vou ser bem objetivo, tá? São 430 milhões para ações emergenciais, que envolvem abastecimento de água, combate à fome emergencial e garantia de subsistência mínima para as famílias atingidas, entre outras coisas, para poder garantir parte do rebanho que está morrendo por falta d'água e por falta de alimento. Existe um conjunto de outras medidas estruturantes em vários ministérios e uma absoluta disposição de construir um grupo de trabalho com o governo do estado, com as prefeituras, com as entidades do setor, para debatermos nos próximos dias medidas complementares a estas medidas que serão anunciadas amanhã. Esta é a orientação do presidente Lula. Os ministros vão para responder aquilo que é imediato. As demais questões, nós queremos, através do diálogo, construir um cronograma de políticas públicas estruturantes e isso vai ser feito no decorrer dos próximos dias. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Quando ele vai pagar a primeira parcela de até 2400, esse apoio? É quando ele vai pagar? Quando que vai o pagamento da primeira parcela? A partir de quando? O secretário aqui, o secretário, 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 o secretário. Obrigado.